Nesse abrigo, os relatos de violência contra os idosos são cada vez mais comuns. Na maioria dos casos, são os filhos que praticam a violência contra os próprios pais. Há um ano e pouco atrás, teve uma senhora que chegou aqui com a coluna quebrada, uma pesada de um filho, viciada em droga, que deu essa pesada nela, e ela tinha a coluna quebrada. Foi tirado o raio X e estava com a coluna quebrada. E o destino da maioria dos idosos é o abrigo, local onde eles encontram amizade, carinho, respeito e os cuidados básicos que necessitam. Consigo muito, eles me seguram muito em mim, eles gostam da brincadeira que eu faço, do tipo de jeito que eu levo eles, que eu levo naquela brincadeira que eles vão se abrindo, com o tempo eles vão se abrindo, vão se abrindo, e eles se sentem seguros. E os números são alarmantes. Dados do Ministério da Justiça e Cidadania mostram que nos quatro primeiros meses de 2016, foram registrados 12.454 denúncias de violência contra a pessoa idosa, 20,54% a mais que o ano de 2015. E foi com base nesses números que essa professora desenvolveu um projeto de pesquisa para entender como está a qualidade de vida da pessoa idosa em todo o estado do Piauí. É um projeto multicêntrico, em que entrou essas três universidades, a USP, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, a Universidade Federal da Paraíba e a Universidade Federal do Piauí. Exatamente considerando o envelhecimento populacional que está acontecendo, que o nosso país será o sexto em número de idosos no mundo, muito em breve, e a gente considerando a vulnerabilidade dessa da pessoa idosa. O projeto de pesquisa revelou que dos 555 idosos que já sofreram algum tipo de violência em Teresina, 109 casos foram de violência física. O perfil dos idosos vitimados está representado pela faixa etária que varia de 60 a 79 anos. A pesquisa revelou ainda que a maior parte das vítimas são as mulheres. Já os agressores são, na grande maioria, homens. E cerca de 35% dos agressores estão sob efeito de álcool ou de outras drogas. E o pior, 90% dos casos de agressão são registrados entre os familiares dentro das residências. Quem eram esses agressores desses casos que nós estudamos? Normalmente os familiares, principalmente filhos e netos do sexo masculino, dentro da própria residência dos idosos. Então, para você ter uma ideia de como eles ficam vulneráveis, porque é dentro de casa, maior parte das vezes eles não têm coragem de verbalizar essa violência sofrida. Além disso, há ainda um crescente número de violência psicológica, o que tem provocado a morte de vários idosos em um quadro profundo de depressão, fruto muitas vezes de um abandono familiar. Eles não têm mais nada a esperar, o tempo deles só é esse aqui. Então vamos que eles levem uma vida digna, pelo menos no final. Para a pesquisadora, a sociedade precisa aprender a conviver melhor com as pessoas da terceira idade. Uma vez que o Brasil será, nos próximos anos, o sexto país do mundo com maior número de idosos. A gente precisa muito de muitas coisas, de muitas políticas públicas. A gente precisa muito de preparo desses profissionais, de todos no sentido de atender, de dar uma qualidade de vida melhor para esses idosos. A gente precisa muito de uma qualidade de vida melhor para os outros. A gente precisa muito de uma qualidade de vida melhor para os outros. O que é isso?